Ah, 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 don't wanna say goodbye DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o príncipe negro do reggae Essa é a sequência do DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o príncipe negro do reggae Don't wanna say goodbye Don't wanna say goodbye DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, sempre a frente da concorrência e ponto final Don't wanna say goodbye Baby, come and be my wife I love you with all my heart Baby, from the start I love you with all my heart Baby, we'll never fall Você está totalmente ligado na sequência do DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o príncipe negro do reggae Tell you what I want, the only one The one that I choose, or the family and DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o príncipe negro do reggae Essa é a sequência do DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o príncipe negro do reggae Don't wanna say goodbye Don't wanna say goodbye DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, sempre a frente da concorrência e ponto final Don't wanna say goodbye Baby, come and be my wife I love you with all my heart Baby, from the start I love you with all my heart Baby, we'll never fall Você está totalmente ligado na sequência do DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o Wendton Pedra Tell you what I want, the only one The one that I choose, or the family and Essa é a sequência do DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra I love you with all my soul Girl, you want me under control Ei, 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 oh yeah, ei, ei DJ Wendton Pedra, o Wendton Pedra, o príncipe negro do reggae DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar, Lindomar O trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, Lindomar O trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar, Lindomar O trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, Lindomar DJ Lindomar, DJ Lindomar, Lindomar O trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar DJ Lindomar, Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença DJ Lindomar, DJ Lindomar, o trabalho e a competência faz a diferença Progresso musical, Progresso musical, Progresso musical A Rádio Hora que faz o sucesso acontecer Nova Progresso musical, Nova Progresso musical Definitivamente, a imbatível que é show Progresso musical, Progresso musical A Rádio Hora que faz o sucesso acontecer Nova Progresso musical, definitivamente, a imbatível que é show Progresso musical, Progresso musical Progresso musical, ibatível Progresso musical, imbatível Imbatível Progresso Musical A radiola que faz o sucesso acontecer Nova Progresso Musical Definitivamente, a Imbatível que é show Progresso Musical A radiola que faz o sucesso acontecer Nova Progresso Musical Nova Progresso Musical Definitivamente, a Imbatível que é show Música 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 Música